Luffy derrotado, o Tama Morta, esse capítulo pegou fogo, você liga que eu vou falar nele agora! Fala galera, eu vou no Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem com mais um vídeo aí de One Piece, One Piece 923. Que capítulo meus amigos, eu sempre digo isso, mas está ficando muito bom. Com cada capítulo um melhor do outro, uma evolução incrível e num período tão curto, esse arco está pegando fogo. Já aproveita aí se for novo no canal, se inscreve aí embaixo, um inscrito que for Mangaláctico já, adianta aquele like pra dar uma força aí pro canal. Esse capítulo começa com o Kaido caindo no chão depois daquele cascudão, aquele mega soco que o Luffy desferiu no capítulo anterior. Obviamente que todo mundo foge depois desse soco. O Chuteimaru diz pros seus aliados irem embora, pois ele iria averiguar, porque tinha um péssimo pressentimento sobre tudo aquilo. Ava, é mesmo? Eu estou um pouco inclinado que o Chuteimaru perdeu a sua memória. Porque no capítulo anterior tivemos dois ou três lances de imagens em que ele fala que tinha flashes de memória e se lembrava de algo. Como quando, por exemplo, quando encontrou o Kaido ou quando disseram que tinha gente no castelo de Odin. Ele faz uma cara tipo, eu me lembro de algo do tipo, assim, me lembro desse lugar. Parece que conforme ele vai vendo essas coisas, vai voltando algumas coisas, alguns relances na sua memória. Aliás, o cara tá tomando saque quando o Luffy dá aquele cascudão no Kaido. Tá pouco se importando porque aconteceu. O cara é poderoso. Bom, seguindo, a fim de determinar o estado dos seus companheiros, dos seus nakamas, Luffy segue para o castelo de Odin. Mas descobre que Speed está extremamente ferida ali na cidade. Ela diz que ela foi descoberta por Kaido enquanto se dirigia para a casa de Tama e que foi derrotada em batalha pelo monstro. E foi incapaz de proteger o Tama. Luffy se sente culpado por não levar a garota pessoalmente pra casa. E a coisa que mais chama atenção aqui é mostrar um relance a Tama caída, apenas uma parte visível no quadro do seu braço. Ao lado de sua mão está aquela maçã que o Luffy deu pra ela, mas toda destruída. E o problema nesse quadro é que vemos manchas de sangue saindo do seu kimono e formando uma poça no chão. Galera, se a Speed está naquele estado e é relativamente mais forte que a Tama, será que a garota encontrou seu fim nas mãos do dragão? Eu acho que não. Eu acho que ela está na borda da floresta e deve ser que alguém vai salvar ela. Quer dizer, eu quero acreditar que alguém vai salvar ela, mas seguindo toda a lógica... Bem, teorizem. Outro ponto que não deve matar a garota agora nesse ponto da história é o nível de poder que a Tama tem em mãos. Seu controle sobre animais e principalmente sobre as Smiles é absurdo. Ao ponto de fazer uma das chefes trair o próprio Kaido, ignorar até mesmo seu medo e tentar atacar aquela fera pra proteger ela. Um pouquinho mais longe, duas peças importantes para esse arco e podem me cobrar depois. Tama e Momonosuke. Momo com aquela fruta dele e a Tama com esse poder do Kibidango. Aliás, estou inclinado. Talvez que a Tama seja possivelmente sobrinha do Momonosuke, filha da irmã dele. Os dois vão fazer uma baguncinha aí no exército do Kaido. Pode anotar. Muita baguncinha e muita diversão. Lau então propõe que enquanto o Kaido estiver bêbado e caído, eles devem aproveitar e fugir daquele lugar. No entanto, o Luffy se recusa. Ele diz que se vencê-lo ali e agora será o fim de tudo isso. Então o Luffy grita, né? Kaido, vem aqui agora. O Kaido levanta ali meio bêbado, né? Solução e pergunta quem é você, qual o seu nome. E o Luffy diz, Luffy, aquele que será o Rei dos Piratas. Cara, o Kaido na hora de soltar outro Borobrief aqui. Dá pra ver que o Kaido fica pistola. Não sei se foi pelo fato de ouvir o nome do Luffy ou ouvir o termo Rei dos Piratas. Luffy consegue desviar do ataque pulando no ar e desfere um elefante Gatlingan. Minha nossa, que cena é essa? Eu fiquei arrepiado com esse quadro porque tá muito bem desenhado. Chega ao ponto de dizer que esse talvez seja o capítulo mais bem desenhado e detalhado de One Piece até agora. É inegável a evolução dos detalhes. O Oda tá extremamente empolgado pra fazer esse arco. Com essa salaivada de golpes, Kaido é derrubado de novo e retorna a sua forma humanoide enquanto está ali no chão. No entanto, o Luffy não relaxa seus esforços e se transforma no Bound Man e lança um Kong Organ em Kaido. Cara, o Luffy, ele fervorosamente continua dando incontáveis golpes em Kaido. Mais ou menos ali naquela mesma hora, o Luffy fica cansado e ofegando de tanta porrada que ele deu após uma série de ataques. O Kaido acaba ficando sóbrio e se levanta. Meu Deus, como assim? O Luffy com todo o seu poder só curou a ressaca do Kaido. Galera, percebam a importância disso daqui. Luffy sempre lutou contra os seus inimigos e tinha uma grande dificuldade em acertar eles. Crocodile se transformava em areia. Rob Luffy era extremamente rápido. Enel se movia como um raio. Dof tinha seus fios para evitar o ataque. Mas no final, quando o Luffy achava um meio de acertar um golpe, era fim de luta, era GG. Aqui ele acertou com todo o seu poder e não foi um soco, foi vários. E conseguiu somente curar a ressaca. É a Gomu Gomu engove. É verdade. Agora eu entendo porque alguém do calibre do Doflamingo tinha tanto medo de confrontar o Kaido. Para quem achava que o Dof escolheu não irritar o Yonko apenas por motivos comerciais, está provado que o cara é um monstro. Kaido com sua bebedeira curada levanta e diz o seu golpe. Raimei hakei com uma clava. A clava essa que é igualzinha da Alvida. Será que Alvida é filha, é parente do monstro? Dá uma olhadinha para você ver que é igualzinha, a mesma arma que eles usam. Gente, com esse porretão do Kaido, ele envia o Luffy voando somente com um golpe. Luffy cai inconsciente com sangue escorrendo de sua cabeça. E o Kaido termina dizendo o seguinte, que tipo de rei você falou que seria? Luffy derrotado com apenas um golpe. Isso é quase parecido com aquela cena do Deus fraco, Hulk vs Loki. Eu sou um Deus, criatura ridícula. Deus fraco. O que me chama atenção também é o comentário do narrador, aquele comentário final que ele coloca, esta é a criatura mais forte. Notem que não foi dito isso em sua forma de dragão e sim em sua forma humanoide. Oda está tentando nos confundir e isso entra para mais uma evidência aí naquela teoria de que ele seria um dragão que comeu uma fruta. O que vocês acham? Teorizem meus amigos. E essa derrota do Luffy fala o que? Luffy vinha muito confiante. Aquele seu jeito despreocupado. sempre custa caro e agora pagou em dobro. Agora é um bom momento para lembrar a todos o que levou a tripulação de criminosos endurecidos do Barba Negra a atacar aquele corpo meio morto, quase morto do Barba Branca. Antes deles finalmente morrer, desfeir do ataque final, os Yonkos não devem ser subestimados. Se nesse ponto o Barba Branca estava com uma idade avançada, onde a sua saúde estava deteriorada a ponto de quase todos pensarem que sua força havia diminuído significativamente, bom, ele ainda era considerado o indivíduo mais forte do mundo, o homem mais forte do mundo. Kaido ainda parece que está em seu auge, então tem que tomar cuidado, tem que respeitar porque são monstros. Barba Branca morrendo, toda a tripulação do Barba Negra atacou antes de finalmente o velho dar seu último suspiro, então, cara, foram vários ataques de monstros ali, de caras poderosos para conseguir derrotar um Barba Branca que estava no seu fim. Imagina o Kaido que aí que é um bastardo bêbado, parece que está no seu auge de força. Bom, o Kid pode comemorar porque agora vai ter alguém para jogar Jump Force com ele lá no PS4, lá na prisão. Falando em Kid, acho que vamos ter uma nova trinca aí como foi lá em Shaboud, do Kid, do Lau e do Luffy, dessa vez aí contra o Kaido, aliás o Kid foi o único dos novos que teve coragem de enfrentar o monstro. Os outros fugiram ou se aliaram, então o Kid é bolotuda, encarou o Kaido e acho que vai acabar formando uma aliança com os dois novamente como foi lá em Shaboud. Outra coisa legal, o Lau tinha dito no começo da aliança deles que a chance deles derrotarem o Kaido era de 30%, nós ainda não sabemos que tipo de fraquezas o Kaido tem, isso se houver alguma. Além do que, o Luffy correu por conta própria e um ataque totalmente imprudente de raiva e desafiou o Kaido no 1x1. Nós ainda tecnicamente não sabemos que tipo de fruta é a do Kaido até agora. Tudo que o Luffy e o Zoro, até certo ponto, embora não seja realmente culpa dele, fizeram é ir contra o plano. Então este resultado não deveria ser uma surpresa real. Talvez as probabilidades possam ser tão altas quanto os 30% em uma situação ideal e um planejamento adequado, mas Lau claramente não tem noção do fato de que a equipe do Chapéu de Palha nunca faz nada de acordo com o planejado. Então essa derrota do Luffy acredito que vai ser uma grande de uma lição de humildade para ele, porque diferente das outras, essa foi totalmente esmagadora. Ele usou todo o seu poder e não fez nada. Foi derrotado com apenas um golpe ao qual pareceu não ter nenhum tipo de esforço. Então uma lição de humildade vai ser, vai rolar agora para o Luffy, vai obrigar ele a ficar muito mais forte. E olha só, em Oda aparece extremamente empolgado com o arco de Wano, porque semana que vem vai ter mangá e vai ter mais capítulo, mas dessa vez sem o protagonista. Fiquei extremamente empolgado com isso. Quem não ficou com aquela cena final, aquela fala do Kaido foi demais. Luffy tomando um escurraço feio. A Tama, será que está viva? Será que está morta? Teorizem aí, vocês acham que ela vai voltar, seu poder vai ser essencial, assim como o do Momonosuke, aquela fruta do dragão, vai aumentar de poder? Será que a Tama tem algum poder para conseguir deixar mais fortes os usuários dessas Smiles? Pode ser que haja uma junção aí do poder da Tama com o poder do Momonosuke? Então eu acho que sim, esses dois vão ser muito importantes na evolução. E o Luffy, meus amigos, vai ser preso, jogado na cela com o Kid, vai jogar Jump Force, vai jogar online, adiciona ele lá na PSN para jogar contra ele. Agora esperar capítulo 9, 2, 4. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse capítulo, que foi demais. Eu acabei voltando duas, três vezes na mesma página, só para ficar olhando os detalhes de cada desenho, de cada casa construída, das escamas. Nossa, ficou demais. O Oda caprichou nessa aí, realmente ele caprichou. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês são demais, são feras. Se curtiu, manda aquele like, compartilha, chama os amigos aí para o canal. Acho que tem vaga lá no grupo do Zap, pode entrar lá para discutir teorias sobre One Piece. E é isso aí, muito obrigado. Fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui!